O padre que abençoa Juazeiro do Norte também estende a mão para a cidade de São Paulo. Cícero Romão Batista completou 174 anos de nascimento. Muita fé e devoção ao padroeiro do povo nordestino. Para o povo, ele já é santo, ele está no coração de cada um dos cearenses, nordestinos e brasileiros. Representa tudo, tudo para aquele povo. Esse chapéu de palha tem um significado muito especial. Ele representa a força e a garra do povo nordestino, principalmente dos cearenses, sinceros devotos de padre Cícero Romão Batista. Há 174 anos, o sacerdote ainda ocupa o coração e a mente dos fiéis. A devoção ao padroeiro Cícero representa um reconhecimento de fé por tudo aquilo que ele fez pelos romeiros. Ele era muito próximo dos romeiros e ele continua o trabalho que Cristo começou na terra. Padre Cícero é um grande missionário da fé, aquele missionário que revela a verdadeira face de Deus que está junto com o seu povo. A igreja da Imaculada Conceição, no centro de tradições nordestinas em São Paulo, foi construída em homenagem a padre Cícero. Do lado de fora, a escultura do sacerdote. Do lado de dentro, o carro que foi usado por ele quando prefeito de Juazeiro do Norte. Existia muitos nordestinos que tinham parentes aqui em São Paulo e eles queriam encontrar os parentes, que não sabiam onde estavam. Aí nós tivemos a ideia de fazer uma igreja aqui em homenagem a ele. Tanto é que a imagem do padre Cícero foi doada por Juazeiro do Norte mesmo. Padre Cícero era muito devoto de Nossa Senhora das Dores, copadroeira de Juazeiro. Ele inclusive compôs uma oração dedicada à Santíssima Virgem. Em 2015, o Papa Francisco reabilitou o padre Cícero à igreja. Agora, a luta dos devotos é pela beatificação de Cícero Romão Batista. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.